Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daiva, moro em Caxias do Sul, trabalho como microempresário e atuo como coordenador do programa Christian West Caxias do Sul. Hoje irei contar uma história da Índia Antiga. Muito tempo atrás, na era de Krita, viveu um caçador chamado Gulika, que estava sempre ocupado em fazer planos para roubar mulheres e riquezas alheias. Como líder de um grupo de ladrões e sequestradores, obtinha prazer em torturar todo tipo de criaturas e matara milhares de vacas e brâmanas. Certa vez, Gulika foi a capital de Salvira, uma cidade repleta de grandes riquezas e inumeráveis mulheres atrativas. Assemelhava-se dessa maneira a uma cidade dos semideuses. No meio de um parque, havia um templo do Sr. Vishnu, o qual tinha muitos domos feitos de ouro. Isto muito agradou o caçador, que parecia o deus da morte e tinha um desejo ardente por roubar. Finalmente, depois de decidir-se, definitivamente, a roubar tanto ouro quanto possível, Gulika entrou no templo. Ali, viu o Brâmana Utanka, ocupado em prestar serviço à deidade no altar. O elevado Brâmana estava sozinho e prestes a se sentar para meditar no Senhor. Gulika viu-o como um obstáculo em seu objetivo de roubar ouro. Desejoso de matar Utanka, Gulika sacou sua espada e derrubou o Brâmana, pressionando, então, o peito do santo com seu pé. Compreendendo que o caçador pretendia matá-lo, Utanka disse É absolutamente fútil tua tentativa de matar minha pessoa, que sou impoluto. De que modo eu te ofendi? Neste mundo, personalidades poderosas castigam os perversos a fim de educá-los, mas raramente os matam, pois esperam reformá-los, suscitando o que há de bom dentro deles. Homens grandiosos são tolerantes, mesmo quando atormentados, e tal comportamento é do agrado do Senhor Vishnu. Até mesmo quando prestes a serem mortas, pessoas nobres pensam no bem-estar alheio, perdoando as ofensas de seus agressores. Mesmo quando cortada, a árvore de sândalo perfuma o machado. Este mundo é um lugar tão miserável, que até mesmo quem vive sem apegos, é por vezes molestado por sujeitos perversos. Peixes, aves e animais terrestres são mortos por pescadores e caçadores. E de igual modo, pessoas boas são frequentemente atacadas por invejosos. Maia é muito forte. Ela ilude todos os homens, fazendo-os sofrer por causa de filhos, amigos e mulheres. Roubando, mantivesse tua esposa e outros, mas no fim serás forçado a deixá-los e arrumar sozinho para algum destino. Julgamos, esta é minha mãe, este é meu pai, esta é minha esposa e estes são meus filhos. Esse senso de posse e relação causa dores desnecessárias, como o desinteresse dos parentes em tempos de pobreza. Depois da morte, são apenas as reações de nossas atividades piedosas e pecaminosas que nos acompanham. A ganância daqueles ocupados em atividades ímpias cresce dia após dia, mas a ganância de quem se dedica a atos meritórios é reduzida. As pessoas estão sempre em ansiedade quanto a obtenção de dinheiro. Se alguém compreende que o que está destinado a acontecer, certamente se dará, e o que está destinado a não acontecer, jamais se dará. Esse alguém se livra de toda a ansiedade. Enquanto ouvia o discurso do sábio, Gulika ficou temeroso. Soltando o tanca, Gulika juntou as palmas de suas mãos e implorou por perdão. Porque estavam no templo e na companhia de uma grande alma, livrara-se de todos os seus pecados. Envolto por grande arrependimento, disse Ó Bramana, como minha redenção seria possível? Em que posso refugiar-me? Nasci como caçador, como resultado de minhas vidas anteriores. Em razão dos pecados cometidos nessa vida, não sei qual será meu destino após a morte. Por mais quantas vidas terei de prosseguir. Censurando assim mesmo dessa maneira, o caçador foi tomado de tamanha emoção que morreu subitamente. Sendo amável por natureza, o sábio tanca espirrou sobre o corpo de Gulika um pouco da água que lavara os pés de loto do Sr. Vishnu. Imediatamente Gulika, liberto de todos os pecados, foi visto próximo a uma quadriga celestial. Ó sábio, disse Gulika, Depois dessas palavras, Gulika derramou flores sobre o tanca. Finalmente, após circumbular por três vezes e oferecer suas reverências, Gulika embarcou na quadriga espiritual e acendeu a morada do Sr. Muito contente pelo que testemunhara, o sábio, o tanca, ofereceu orações ao Sr. Ó oceano de misericórdia, por favor, protegei-me. Caí nessa miserável existência material e estou preso por centenas de relacionamentos egoístas. Busco refúgio em vós. Por favor, salvai-me. O senhor da deusa da fortuna então apareceu diante do sábio. Com um semblante muito refugente, o sábio lavou os pés de loto do senhor com suas lágrimas. Erguendo o tanca, o senhor abraçou e pediu-lhe que aceitasse uma bênção. O sábio tanca curvou-se e disse, Ó senhor, por que tentais iludir-me? Que valor pode ter alguma bênção para mim? Peço apenas que minha devoção a vós seja firme e indesviável em todos os meus nascimentos. Que assim se dê, o senhor disse, tocando o tanca com a ponta de seu búzio e desse modo otorgando-lhe conhecimento transcendental. Tocando em seguida a cabeça de o tanca com sua mão, o senhor disse, Ó Brahmana, agora arruma-te para a morada de Nara em Narayana. Lá obterás a perfeição. Depois de dizer isso, o senhor Vishnu desapareceu. O tanca foi para a morada dos Rishis Nara em Narayana, onde adorou continuamente o senhor. Ele, no fim de sua vida, alcançou também a morada suprema do senhor.